O governador Wellington Dias também falou à imprensa sobre outros assuntos, como crise e medidas que não trazem muita popularidade para o governo federal e a agenda oficial da visita aos Estados Unidos. O Fórum dos Governadores, como é conhecido, ele prepara uma pauta com antecedência. Nesse caso, nós estamos tratando de pelo menos três temas muito importantes. Agora vai ter até um adicional, que é o tema da segurança, onde nós vamos ter a presença, representando o ministro, na verdade, da Secretária Nacional de Segurança, Regina Mink, em que ela vai estar apresentando quais são os pontos destacados do novo programa conhecido como Brasil Mais Seguro. e sobre providências a serem tomadas para a região Nordeste, para o Brasil, para que a gente tenha o comitê integrado, esse centro integrado, esse comando integrado na área da segurança, que vai envolver não só governo federal com governo estadual integrados, mas também integrado com municípios, integrado com o Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Outro ponto que eu destaco é da Previdência. A Previdência, nós temos um desafio. Como garantir as condições de equilíbrio na Previdência para poder viabilizar o direito dos servidores? Ou seja, como garantir as condições de não haver risco para pagamento de aposentados e pensionistas? Esse é um problema que diz respeito ao governo federal, no INSS há uma situação que a União tem que complementar, e é também dos estados. Nesse caso, já há algumas alternativas em andamento. Piauí trabalha juntamente com estados como Mato Grosso, o Acre, São Paulo, Rio de Janeiro. Ou seja, e agora nós vamos trabalhar aqui, nesse fórum dos secretários, uma preparação de medidas que estão sendo eficientes para serem adotadas por cada um dos estados. A ideia é de trocar experiências para encontrar um caminho.